fala gente tudo bem com vocês nesse vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouco do trabalho que a gente fez aqui a negra gravou um pouco nós trabalhando aqui aranda essa terra aranda chama virar é do jeito praticamente assim manual é puxado por tração animal ea pessoa vai guiando o arado aí fizemos esse serviço ficou bacana sei que muita gente vai criticar e dizer que é mal estado animal não sei o que é o meio que a gente tem aqui para fazer esse serviço e um pedaço de terra desse pequeno uma que aqui na região não tem trator que a gente possa contratar para fazer aí tem que vim da cidade ou de bom conselho de palmeira aí quem é qual é o outro profissional que vai se desligar vai se deslocar da cidade para o sede para vim arado e terra não vem só vai para fazenda grande e uma que o trator dá um trator aqui é o trator cava fundo e aí tem os pneu grande a terra pequena quando ele for sair a pila tudo de novo aí o jeito mais prático para gente e mais viável é o arado a tração animal puxado pelos boi e fica show demais a terra pouca não tem toco fica fácil para os boi puxar e para quem está também no arado também facilita bastante a gente esse terreno aqui toda a gente pegou 6 e 20 da manhã não 6 e terminou agora 9 e 20 aí ficou só o ouro mostrar com detalhes a vocês se inscreve no canal deixar aquele joinha e vamos para o vídeo meu povo mandar um alô para ivan de união dos palmares e hoje mora em maceió esteve aqui no carnaval na pousada de edson aí me encontrei com ele ali gente muito boa um abraço irmão você toda família e aí tá o trabalho que a gente tá fazendo com os boi trabalhar e tem mais de 20 anos que eu não tinha feito eu não trabalhava assim como abiscando o arado é bem puxado bem cansativo esse serviço aí mas é muito bom eu gosto demais porque tá lidando com a terra né terra molhada numa época de verão a terra molhada dando parar com os boi tem que estar bem molhada eu vou aproveitar vou plantar amacaxeira agora porque pai disse que do jeito que ela tá até a molhada a amacaxeira nasce depois que nasceu ela espera a chuva já já chega o o inverno assim a quadra chuvosa né mês de março já começa a chover por aqui aí aí resolvi arar logo essa porta aí a espécie foi bacana gostei demais de ter feito esse serviço aí que ia mais de 20 anos que eu não fazia me cansei bastante terminou tava só o bagaço você custou um pouco né mas deu tudo certo graças a deus mas não é maisadium vai tá mas então mas dheus mas dhvd mas dhvd לצor mas dhvd mas dhvd mas dhvd sono dhvd e um então dhvd tbh mas dhvd mas dhvd mas dhvd i O que foi, mamãe? Você tá chorando porque tá aí na janela, é? Mamãe não deixa você sair pra fora. Ah, mamãe não deixa você sair pra fora, meu amor. Porque a grama tá molhada e você vai se sujar. Meu filho tomou banhinho. Ih, meu amor. O que foi? Eita, molequinho de gozo. Hum? O que foi? Mamãe vai pegar você, tá bom? Deixa de drama, Theo. Próxido. 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 Como foi que ficou? Eu acredito que no vídeo que a nega gravou Aí pegou a parte que Que estava arada e a parte que estava no mato Estão vendo aí agora A diferença que ficou Amanhã com fé em Deus Nós já vamos plantar a macaxeira aqui Eu encasquei para outro serviço Aí eu vou dizer que vai para cá amanhã Para aproveitar a moração da terra Para a macaxeira nascer Aí depois que ela nascer Aí ela vai esperando a chuva do inverno Da quadra chuvosa Qualquer sereninha que for caindo Aí ela vai se sustentar Aí quando pegar o inverno Ela já está toda nascida Aí adianta bastante a lavoura Quando a chuva vem também Eu arrumar a mandiva de mandioca Aí em breve eu vou plantar também Naquela parte que Na cama bananeira Lá no setiqueiro Bem virada a terra aqui Põe as ovelhas Estava Está uma terra bem forte Olha o esterco delas Esse aqui é o que a gente chama de aceiro Põe daqui eles voltam Aí depois a gente era Subindo e descendo Mas ficou bacana demais E eu estava com Mais de 20 anos Que eu não Rabiscava um arado A gente chama rabiscar Quem fica guiando um arado Foi antes de eu ir para Maceió Eu era adolescente A gente acho que eu tinha Uns 12 ou 13 anos Pra fazer esse serviço Mas quase Aí tinha Toda a vida Pra subir o boi de carro Aí Era que arava as terras da gente Meio Aí ia puxando Eu não gostava nada De chamar os bois Porque eu não tinha Muita habilidade Eu tinha medo dos bois Pegar Ver uns bois bravos Aí eu sempre Ficava rabiscando Ficou tudo pronto Agora eu vou só ajeitar A mangueira ali Água dos porcos É a gente A de Arnaldo Ela que quebrou Passa aqui Aí o arado Pegou ela A mangueira Tá derramando ali Pra aqui Já tinha um vazamento Bem antigo Aí eu já boto Uma mangueira Só de lá pra cá Eu tenho ali Uma espécie de mangueira Já deixo pronto O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente 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 Tchau gente